Quero que eu temia Ah, e aí? Vai correr? Enjoy Não, não enjoa não, eu sempre peço dois Me tira daqui Como é? Me afasta desse povo Acho que ela tá com dor de barriga Não, ela disse que é uma mulher do povo Isso merece um brinde Ah, isso merece um desodorante E ela vai pagar uma rodada de milkshake pra todo mundo Viva! Ah, essa é a garota mais legal que eu já conheci Você não tem saído muito, querido Eu acho que a Rocket tá começando a se divertir Ah, desculpa aí, garota Eu nunca me diverti tanto Mais uma rodada desse negócio Engordativo Mas o que não faz um pouco de milkshake, hein? Fim? Como assim? Era um curta? Ai, que pobreza Se eu soubesse, nem tinha participado, querida